Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui na Lagoa, Rua Casuarina, divisa com o Maitá. É uma rua bucólica, muito gostosa, sem saída, super residencial. É um lindo apartamento tipo garden, de aproximadamente 200 metros quadrados, 3 quartos, 4 banheiros, 2 vagas de garagem, playground, uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. E vamos lá, ele é um apartamento tipo garden, ele tem uma área externa maravilhosa, que já já eu mostro pra vocês. Ele tá reformadíssimo, um acabamento maravilhoso, cheio de detalhes lindos. Conforme formos passando, vou mostrando pra vocês. Vamos começar aqui com um salão, com esse piso em mármore maravilhoso. Mesmo com um rebaixo de gesso, projeto de iluminação, aliás, dá pra fazer várias jogadas de luzes. Mesmo com projeto de iluminação, ainda ficou uma altura muito legal. O apartamento todo riquíssimo e marcenaria, moderna, marcenaria. Aqui na sala temos essa estante muito bonita. Aqui o painel da TV, pra não ficar nenhum fio aparente. Todo cabeamento, TV a cabo, né? Tem esse imóvel planejado muito bonito. Um hall de entrada. Você só tem um vizinho de porta. Então, eventualmente no futuro, ele é muito bonito, mas eventualmente no futuro, querendo fazer alguma intervenção decorativa, você só tem um vizinho para convencer. E o legal é que os halls, tanto social quanto de serviço, se comunicam. Então, na falta de um dos três elevadores, você entra tanto pela frente quanto pelos fundos tranquilamente. Aqui no salão nós temos esse janelão. Gosto muito desse tipo de janela. Eu costumo chamar de janela panorâmica. Quando você não precisa efetivamente chegar até a janela pra curtir o visual, né? Aqui a gente tem um visual lindo de frente pro Cristo Redentor. Uma vista panorâmica pro Corcovado, Cristo Redentor. E pro lado de lá, nós temos a Lagoa, Pedra da Gávea. É realmente um visual muito legal. Apartamento silencioso, claro, arejado. Deixa eu mostrar outro ângulo desse salão aqui. Esse salão você faz três ambientes, pelo menos. Espelhos, essas placas largas de mármore são muito bonitas. Ar-condicionado instalado. Aqui temos o detalhe da sala de jantar, né? Com os espelhos. Outro ângulo aqui. Lavabo. Lavabo moderno, bonito. Tem uma bancada em vidro temperado. A cuba de aço inox, torneira direcional. Temos um espelho. Ventilação indireta pra área de serviço. Temos mais uma prateleira de mármore. Detalhe, né? Do mármore aqui. E uma prateleira ali ótima pra decorar também. E o restante, tinta de parede. Fácil fazer a sua bossa. Fechou essa porta. Isolou completamente a sua parte social da parte íntima. Temos uma ótima galeria de circulação em L. São duas áreas externas. Uma delas de serviço, que já já eu mostro pra vocês. É essa aqui. Mas já já a gente vem pra cá. Vamos primeiro a parte íntima. E a grande cereja do bolo, né? Que é a área externa privativa. Temos ótima marcenaria planejada aqui. Legal pra decorar. Virando o L. Pra entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Temos primeiro quarto, segundo quarto. Suíte ao final. Banheiro social aqui à direita. Os três quartos com acesso direto à área externa privativa. Vamos lá. Então temos, conforme eu comentei, o apartamento é riquíssimo em marcenaria. Mesa de trabalho e estudo. Armários embutidos. Portas de correr. Estante. Olha só que maravilha. Os três quartos. Tem muita marcenaria planejada. Isso é muito legal. Área split. Painel pra TV ali também, pra não ficar nenhum fio aparente. Ótimo. Vamos lá. Agora a cereja do bolo. Essa área externa dá uma sensação de estar morando numa casa. Olha essa área externa privativa. Temos uma base ali com um grande ombrelone. Jardineiras acompanhando. Ela vai em formato de meia lua, né? Em formato de S. Vai passando por todas as laterais. Essa parede de tijolinhos aqui. Esse muro de tijolinhos. Dá uma sensação de casa de sítio, né? É muito bonito. Tem um grande armário aqui pra produtos de jardim. Iluminação especial aqui nas jardineiras, inclusive, de noite. Faz um efeito muito legal. E aqui você tem o chuveirão. Ele tá sem a ponteira dele ali em cima, mas aqui é um chuveirão, né? Tem, inclusive, o piso decorado aqui. Muito legal. É realmente uma área muito especial pra decorar, mobiliar. Ok. Voltando então aqui ao primeiro quarto. Todos os cômodos com projeto de iluminação. Dá pra fazer várias jogadas de luzes. Banheiro social que vai atender aos dois primeiros quartos. Lembrando que ainda temos o lavabo pra quebrar um galho no dia a dia, né? Não são ótimos armários sobre a bancada. Uma bancada em mármore. A cuba sobreposta com água quente. Ventilação ali pro prisma. Espelhão. Box. Box blindex. O aquecedor tá lá na área de serviço como deve ser. E aqui nós temos um cantinho que foi aproveitado. Uma sapateira com as prateleiras com rodízio. Muito legal. As ferragens muito bonitas. Portas de correr pra facilitar. Segundo quarto. Esse quarto já é um pouco maior. Olha o tamanho dele. Também riquíssimo em marcenaria. Uma boa mesa. Duas estações aqui, né? De trabalho, estudo ou desenho. Enfim, barra, penteadeira. Pode botar um bom espelho ali também, né? São duas cabeceiras pra duas camas de solteiro. Nada que se você precisar botar uma cama de casal, dá pra movimentar essa marcenaria. E colocar a sua cama queen size ou até mesmo uma king aqui. Vamos lá. Painel pra TV. Também cabeado com TV a cabo. Escondendo os cabos, né? A área split. E duas portas de armários. Ótimos armários modernos. Acesso à área externa privativa. Tela mosquiteira no apartamento todo. Não que precise, mas é um mimo, né? Suíte. Entrando nos domínios da suíte, temos esse hall de entrada, que dá uma boa privacidade, né? Não só pro casal, mas quem for utilizar a suíte. Já já eu mostro o closet. Ok. Suíte. Tem um tamanho muito generoso. Dá pra botar a sua super king size aqui com folga. Essa é uma queen plus. Olha o tamanho. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede. Painel pra pôr a TV também, pra não ficar nenhum cabo aparente. Ah, todos os quartos com sistema de three-way. Isso é ótimo, né? Pra controlar a iluminação da cama, sem precisar se levantar. Então, várias jogadas de luzes aqui. Inclusive, um nicho iluminado lá em cima. Espelhos. Aqui temos um blackout de trilho. Legal. E todo o cabeamento aqui pra um ambiente de home office. Se quiser botar uma boa bancada de trabalho aqui, né? Pra trabalhar com esse visual pra sua área externa privativa. É muito legal também. Vamos lá. Área split. Não sei se eu comentei. Portas. Aqui você tem a porta de espelho, né? Pra fechar completamente o walk-in closet. Temos prateleiras, gavetas, dois andares de cabideiros, maleiro, iluminação interna. E o legal é que você pode fechar, né? São os gavetões. Ah, todo o apartamento com essa iluminação especial de rodapés. Isso é muito legal. De noite, querendo ir na cozinha. Tomar um copo d'água. Não precisa ficar com luz no rosto. Ok. Banheiro da suíte. Uma bancada em mármore muito bonita. Cubra sobreposta bem grande com água quente. Espelhão. Bons armários sobre a bancada. O box com tamanho muito legal. Com box blendex. Chuveirão. Chuveirão no teto, inclusive. E ótimos nichos pra produtos de banho. São prateleiras profundas, né? E outra coisa legal. Gosto muito dessa coisa do chuveirão no teto. É que você consegue controlar a temperatura da água. Pra não precisar ficar tomando banho frio e quente à toa. Ventilação ali pro prisma também. Ah, e aqui atrás da porta ainda tem mais um armário. Bom pra rouparia. Bom pra produtos de banheiro também. Bem, vamos lá. Vamos então à cozinha. Aqui na parte de serviço nós temos uma segunda área externa privativa. Onde foi aproveitada pra ficar repleta de ótimos armários. Tipo despensa. Ela é coberta. Tem essa cobertura de vidro. Entra uma ventilação maravilhosa. Do lado de cá ficou uma excelente bancada com armários. E ainda ficou uma jardineira muito charmosa do lado de lá. Olha só que maravilha esse acesso à cozinha. Chegando à cozinha vemos que ela está super planejada. De ótimos e modernos armários e bancadas de excelente qualidade. São armários grandes do chão ao teto. Ali com duas portas enormes. Perfeito pra dispensa também, né? Uma boa mesa pro café da manhã. Refeições rápidas. Até esses jogos americanos aqui me lembraram muito os azulejos portugueses da Vila Ipanema Imobiliária. Aquazinha, propriamente dita. Aqui com uma belíssima bancada em mármore. Com o molhado separado do seco. Duas cubas de aço inox com o escorredor do lado de cá. Torneira direcional com água quente. Nicho pra micro-ondas. Iluminação especial de bancada. Aqui tem inclusive uma preparação pra colocar travessas quentes, né? A panela pra não danificar a sua bancada. Espaço de uma side-by-side bem grande. Com saída de água pra aquelas geladeiras que tem dispensa de água, né? Ou gelo. Saída de água pra filtro do lado de cá. Outro ângulo aqui da copa. A coifa leva até lá fora, né? Tem a chaminé levando até lá fora. Tem uma pré-disposição pra TV na parede ali. Tem a saída da TV, né? E aqui você tem espaço pra mais um freezer. Uma cervejeira, uma adega. Enfim, dá pra brincar com os espaços aqui. Realmente um apartamento riquíssimo em marcenaria. Interfone. Área de serviço separada da cozinha. Tem um ótimo tanque, um bom armário sobre a bancada. O aquecedor automático atende a casa toda. Tá aqui na área de serviço como deve ser. Espaço pra máquina grande. E do lado de cá, mais armários. Realmente... Muito armário. Muito bom. Porta de acesso de serviço. E ainda, e não bastante, O quarto de serviço tá repleto de ótimos e modernos armários também. Olha só que maravilha. É, foi realmente uma obra primorosa. Banheiro de serviço completinho. Pia, vaso, chuveiro. São duas vagas na garagem. Vamos dar uma voltinha lá pelo playground, Porque eu vou mostrar pra vocês que tem um playground legal, Uma luxuosa portaria. Vamos lá. Aqui no playground nós temos essa mini, mini quadra de basquete. Um campinho de futebol infantil com gramado sintético. Bastante espaço pra criançada correr, brincar. Aqui nós temos a área kids. E também um saco de pancada. Mesinha. Também gramadinho sintético aqui com alguns brinquedos. É tipo uma brinquedoteca, né? Coberta. E do lado de cá, Nós temos um ótimo salão de festas, Com piso e tábuas corridas. É um salão super amplo, Com mesas, cadeiras, Copa de apoio, banheiros. Não sei se a chopeira faz parte, Ou se alguém teve algum evento aqui. Vou confirmar pra vocês. É um ótimo salão. E aqui na área da cozinha, Você ainda tem um barzinho de cobogóis. São dois andares bem grandes de garagem. São duas vagas nessa unidade, né? Sendo uma na escritura e outra alugada pelo condomínio. Não é alugada de vizinho, não, tá? É alugado pelo condomínio. Ou seja, é uma segunda vaga garantida. O prédio tem uma entrada muito interessante. Olha só a apresentação, que maravilha. A gente tá bem no comecinho da rua, Então tem facílimo acesso ao comércio, Condução, a lagoa. São duas portarias, São quatro apartamentos por andar, Sendo dois nessa portaria, Dois na outra portaria. Ou seja, são três elevadores, Um social pra cada dois, E um de serviço para os quatro. Além de uma portaria charmosa, Decorada, com porteiro, 24 horas. Lembrando, pessoal, Que a todo momento dos nossos vídeos, Você pode dar uma paradinha, Tirar do modo tela cheia, E acessar na descrição, A todas as informações pertinentes ao imóvel, Valor, valor de condomínio, IPTU, Metragem, garagem, Entre outros detalhes, E é claro, O link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, Não deixem de curtir e comentar os nossos vídeos, Não deixem de assistir aos outros vídeos, De visitas guiadas e narradas, Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!